C-130 Hércules utiliza sistema Datalink Engine tático em treinamento. Vocês são muito bem-vindos ao canal Poder de Fogo. O primeiro esquadrão do primeiro grupo de transporte GT, Esquadrão Gordo, alcançou um importante efeito no dia 16 do 8. Uma aeronave C-130 Hércules decolou da base aérea de Florianópolis para treinamento de lançamento de fardo na zona de lançamento, como parte de atividade do exercício SAR, do inglês Search and Rescue. A comunicação entre a aeronave e a equipe no solo foi realizada utilizando-se do sistema Datalink Engine por intermédio da Estação de Telecomunicações Militar, Tamoio, localizada na base aérea do Galeão. Todo o processo de autorização para o lançamento foi transmitido via SDET. Durante o treinamento, houve solicitação proveniente do Estado-Maior da Aeronáutica para verificação de uma coordenada geográfica situada a 70 milhas náuticas ao norte de Florianópolis. O objetivo era fazer uma passagem na vertical do ponto e verificar o que existia naquela coordenada. Uma imagem satélite de censuramento remoto foi enviada e, com base nas diretrizes da EMAER, os observadores seguiram os procedimentos a fim de que a informação fosse transmitida também por meio do SDET para a Estação de Telecomunicações Militar. O encarregado da Esquadrilha de Guerra Eletrônica e um dos responsáveis pelo desenvolvimento do SDET, suboficial Francisco Olegário da Silva, destaca a importância do sistema. A inovação do processo de comunicação por data link possibilita maior consciência situacional na área de busca ou teatro de operações, aprimorando a qualidade das informações transmitidas, explica. A verificação do ponto foi realizada com a aeronave em voo, sem necessidade de comunicação via fonia ou ainda por meio de arquivo de imagem. O teste realizado na aeronave C-130 poderá ser adaptado para a aeronave KC-390, bem como as demais aeronaves militares. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e comente. Um abraço e até mais! Mhada! 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 Amém. Amém.